Falar um pouquinho sobre o aspecto político, ontem ao sobrevoar essas regiões, o governador de São Paulo, João Doria, que é pré-candidato à presidência da República, disse que não era razoável que o governo brasileiro, que o governo federal, uma referência ao presidente Bolsonaro, não desse atenção aos mortos desabrigados das chuvas, tragédias que aconteceram em Bahia, Minas Gerais e agora em São Paulo. E parar de jogar para o governo federal, como fica fazendo agora o governador João Doria, de forma leviana, sempre a culpa pelo que é responsabilidade local. Há uma responsabilidade, sim, de governo federal de liberação de recursos e isso vem sendo feito. Eu preciso, infelizmente, focar nessa fala lamentável da Amanda em relação a trazer de novo uma narrativa política de que o presidente não interrompeu férias para ir para ver as vítimas da Bahia, quando a gente sabe que isso aí é um jogo mesquinho da politicalha mesmo, da oposição tentando enfraquecer o governo federal, especialmente no ano eleitoral, e é mentira, isso já foi desmentido. Vamos parar nós de politizar aqui o que não pode ser politizado, são tragédias humanas. Vamos ser honestos na hora de cobrar, vamos ser honestos na hora de responsabilizar e vamos parar com essa politicalha aí de querer botar presidente Bolsonaro, ministro Tarciso, no meio de uma tragédia local da região metropolitana de São Paulo. Por favor.